O Sporting regressou às vitórias. Os Leões derrotaram o Desportivo por duas bolas a uma e ultrapassaram o adversário na classificação. O Sporting sobe do sétimo para o sexto lugar. Antes do início do jogo, o Sporting homenageou Isabel Lima, a presidente falecida no mês passado. Quando a bola começou a rolar, a figura em destaque foi Caluquinha. O avançado marcou dois golos nos primeiros 15 minutos. O primeiro nasceu de um erro do central Michel. Vá ganhou a bola e ofereceu a Caluquinha, que só teve de empurrar. O segundo tento dos Leões acontece na conclusão. Há uma bela jogada. A assistência da Cuia levava muito açúcar e Caluquinha não desperdiçou. O Desportivo teve uma boa reação na segunda parte. Scott dispôs de uma boa oportunidade para reduzir. Acaba por ser Cadu a cortar em cima da linha de golo. Aos 72 minutos, Scott iria mesmo marcar. O regressário Zé Zito atirou o primeiro ao posto, com a bola a irter com o Scott, que não falhou. Às 7 minutos dos 90, Lance Caricato Pichitinho, com o jogo a decorrer, larga a baliza para ir ver o que se passava com o jogador do Sporting que estava no relevado. O Sporting quase que marcava o do meio campo. Na última situação de perigo da partida, Scott não consegue o desvio nas melhores condições. O Sporting sai do sétimo lugar muitas jornadas depois. O desportivo continua a atravessar uma má fase. A formação de Cuco não ganha a cinco jornadas.